Música Música Eu vou falar, não me leve a mão Os bilhetes se me colar Sandaria de cristal Briga pra que? Isso é sentido Música 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 Pare e peço Música 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 Nossa Senhora! Cidade de Deus é uma alabara, se te roubarça E você foi lá O meio de Vicente é o de Vigário, amarelinho Morro de engenho, bacia e varela E a aliança Quero namorar você Eu quero namorar você Rainha do país Te beijar E a vida Uva, um uvo e saradita Uma uva Uva Uva, um uvo e saradita Uma uva Uva Uva, um uva e saradita Uva, um uva, um uva e saradita Como é doce o queijo, teu cheiro já se amou lá Dá mais vontade, vem, vem, vem Dá mais vontade de cuidar, desligar Rapaz Vem pra essa senhora na mão Assim, assim, vou passar 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 Se você é prazer Assim, vou passar Assim, vou passar Assim, vou passar É o bandido tigrão E com bacana Martela, martelo, martelo É o bandido tigrão Band do vinho É o bote Do gris Do gris Tchuta Vem aqui com o fortidão Vou te jogar na cama Tchuta Vem aqui com o fortidão Vou te jogar na cama Tchuta muita pressão Martela Levanta a mãozinha Então martela Levanta a mãozinha Elas estão descontroladas 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 Hoje nós iremos sorri e cantar, ouvir o sol do canto e dançar, solto pelo ar, livro pra voar, navegar pelas ondas com o mar, nós viemos ao baile pra longe dormir, lavando o salão, tem o dom de nos unir, enquanto a valia, a gata quer te ver o suar, está rebolando, para me impressionar, cheia de emoção, até o chão, oh, oh, cruzado no verão, e aí morena, eu não balanço, da gata escasso, eu não lembro se, eu tinha me namora, quero lhe conhecer, você não salado, 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 sal Eu quero te mais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Eu quero te muito com você, me atratar quando o corpo voar o coração. Eu quero te mais o meu prazer, controlo o calendário. Enquanto isso, a chuva cai pra fora. Vou aleitar, vou aleitar, me implorando o pé, mais a distância, mais a distância. E a verdade eu esqueço, eu estou alemão, pé dançado, barriga de toiquinho. Quebra miudinho, vai, quebra boadinho. É calma, me abro no meu coração, fica camadinho, que eu tô cheio de paixão. Namoradeira, vem fazer zoeira, vem fazer besteira, que eu tô querendo você. Namoradeira, vem fazer zoeira, vem fazer besteira. Eu arrumei o amor. Eu arrumei o amor. Eu arrumei o amor. Eu arrumei o amor. A essa é nova. Eu arrumei o amor. Eu que te quero bem. Ai, vem dançar pra mim. E tudo que você sentir. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. Ela fica molhando, só dentro da busca, me quer o chão. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. Ela fica molhando. A noite chega lá, só quer cantar. A festa da vela, quer relaxar. Aí liga, quando me disse eu for assim, eu nunca juro não. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. A carinha de dar nada me excita de pressão. Foi muito bem me provocar. Quando quer carinho me procura pra gente se amar. Ah, vem mexer. Vem dançar. Eu gosto quando dançar pra me provocar. Ah, vem mexer. Vem dançar. Eu gosto quando dançar. Quem gostou foi a barulha. Que coisa gostosa, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, Flávio. Pelo convite. Papai do céu te abençoe. Você, Pedrão. Alô, Pedrão. Embora? Aí vai embora, não. Olha, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o MC Andinho Malhafunk. Ele mesmo. Ele mesmo. Obrigado. MC Andinho Malhafunk. O pessoal aqui é a maioria dançou. E cantou esse som. Que eu escrevi lá em 2000. Novela, Cobas e Largates. Tá de volta agora. Tema do Foguinho. Filme, compre sons de adolescente. Esse som me colocou pro mundo, graças a Deus, até hoje. Papai do céu vem abençoando. E aqui tá a prova, né? Esse é o Malhafunk. Que Deus possa abençoar esse casal maravilhoso. Ah, vou embora. Ah, vou. Ah, vou. Ah, vou embora. Ah, vou.